bora cw com calo bora maitai é que eu não fiz a intro nenhuma vai ser 3 quadrega quando você fizer a intro a gente ganha eu preciso de mais moc, eu preciso de mais moc eu comprei, eu comprei me da cover pra fazer ela, eu to na telefone me da c4 next vocês entenderam a cala, vocês entenderam a cala não, não, não vem 2 comigo meio fica chill next eu tomei não tem problema, agora teve problema vamos, vamos continua chill viado, madeira de lado, ah não não acredito nisso viado não sei, eu também morri é eu e tu as coisas sempre estão erradas ele ta no quadrão ele ta no quadrão ele ta no quadrão ele ta no quadrão onde é isso? eu não sei também, eu inventei agora boa boa passa um pro bomb ai next nossa o cara aniquilou gente que merda de cala hein nossa esse cara é engraçado mano aqui, vai 2 turnos 3 de madeira faça banho de madeira confia cara, eu não conheço essas calas mas é, padrão 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 eu não vou falar data padrão red eu vou mandar ele assistir esse video aqui depois oi oi, ta ligar quando eu jogo na SAV que negócio é isso? eu passava a calta do Wender sabia? é eu ia fazer as calta do Wender eu acho que o Nitro nem tava aqui nossa mano os cara ta ruxando no meio vei olha a calta do Wender ai puxado dá pra ruxar no meio que separar vai Nitro, pulando vai, vai, vai vai aqui já era humm, ele ta aqui eu na esquerda ele vai abrir de P90 cara aqui madeira puxs no meio tem nossa meu HUD bugou o viado madeira tem madeira, eu tô dentro do bom com madeira ninguém sabe que eu tô perto atique não morreu eu tava eu não tenho prepara 40 balas no TUU de US são os 3 mano pode ser uma espalha vai olha eu não tenho agora vai começar a verdadeira eu não tenho a marca Marca atrasado, marca mais atrás, pô. É o marcadinho que a gente tava fazendo aquele dia lá, mano. Eu vou jogar pro meio. Eu tô casinha jogando. Olha a madeira. Caracol. Quem vê meio comigo? Precisa de mais um meio comigo e um rua. Precisa de mais um... C4 rua. Ué? Tô next. Acho que vai achar meio. Tô meio DC, mano. Tô meio de novo. Tô meio. Tô meio. Tô mais meio. Tô muito cego. Tô muito cego. Tô muito cego. Vamos abrir o... Calma, calma. Não precisa abrir. Tem rua. Cuidado do túnel. Cuidado do túnel. Ninguém tá olhando túnel. Ninguém tá olhando madeira. Eu tô madeira. Olha a madeira aí. Caralho. Da onde? Da onde, Luzinho? É, matei. Matei, matei. Vou jogar rua, tá? Tô jogando rua de C4. Tô jogando rua de C4. Tá aí, na esquerda. Mano, ele patinei todos em C7. Tá aqui? A madeira aqui em cima. Não, dá no bomb na esquerda lá. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. O do meio comigo. Crava no bomb. Pega aí. 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 Me quer aí. Pega aí. Pega aí. Acho que desceu junto. Pega ali ó. Você consegue esperar? Consigo. Pega. Me ferrei. Me ferrei. Não, não. Pode ir. Não, eu peguei a força. Pega aí. Bangou. Bangou. Nossa, essa volta é muito estranha. Mas por que o Longus faz isso? Eu ia falar isso agora, mas não sei. Cara, demora um ano que eu gosto. Dropei Marracado, eu preciso de alguém meio comigo esse jogo Eu to meio coisa normal É um madeira, um túnel, um ruido e dois meios A madeira é minha Daqui a dois anos eles vão fazer batida meio Tá, a madeira é minha Joga a main comigo Ué, rushou a main Matei, matei a madeira Tem mais, tem mais um, mais um madeira Mais um Dentro do ar, dentro do ar, dentro do ar, comigo Onde dentro do ar? Você tem uma flecha lá, certo? Banguei uma Eles tão rodando pra entrar rápido Vai Entrei Na esquerda Mano, eu te plantei pro meio 3D Você tem um HE também Mano, eu também 3D Ele tem um HE também, mano Meio, meio, poste Matei, meio, meio, meio Tá meio, tá meio Tá meio, tá tendo um baré aqui Mas eu tô na parede Ajuda o Atal, Atal Cadê ele? Tá lá no meio Pra casinha Mais ou menos Ele pegou minha cá Ele pegou minha cá Guardou Cara, ele abriu do nada, véi Do nada Acho melhor se marcar a madeira do cara Do... Indo pelo caracol, né? Eu vou matar Corre, né? Já sei como é A gente vai ganhar dele já Eu vou achar muito coça Só fazer barulho Eu vou matar Terroristas ganham Vamos fazer, na verdade, um... Ah não, agora é... Forçado Dropa ou... Dropa Quer a mirinha? Da cá, tia O... É só bangar, véi Quando tiver aqui, ó Bangar lá pro... Lá pro B, véi Que eles não ruxam não Demora pra ruxar mais Baguei uma Trafaguei bem aqui no cantinho, ó... Vem aqui, ó Vem aqui, ó Tá lançada madeira já Rua, rua, rua Rua Eu tô indo madeira da casinha, véi Não precisa ir madeira Lembra que eu pedi um cara meio comigo? Tá rodando tudo tudo bem, véi Tá rodando tudo tudo bem, véi Tá, tá, vou pegar essa Ah, ele abriu madeira, mano 3D, 3D, 3D Quarenta madeira, eu morro Ah, é Deixa eu ir, né 3D meio, é Cuidado Quero com a 3D, tá Eu chego Por favor Olha o mídia aí, você Não, eu tinha escutado ele pro 3D Ele tá menos quantos? Ah, CT, CT, CT CT, CT, CT 140, moço Não, eu cheguei pra existir Setenta? Que tá setenta? Eu quero fazer uma série Foi pro bar Ah, não Foi pro bar 100% foi pro bar Tá bar, Nito Tá bar, vamo Tô sem bala Tô sem bala 100% também Camilinha, alguém quer? Pega o pézinho na casinha ali Pega o pézinho na casinha Eu pego Dá, dá Eu pego lá Vou dar pézinho lá Não tô meio contigo não Então relaxa Tem que jogar muito recuadro da roda que você tá avançando Na real Eles vão fazer uma batidinha meio agora Tem que jogar assim, legal É, com belíssimo É, com belíssimo De biquinho Ok Vou esmocar Vou esmocar a primeira foto Vou esmocar a primeira foto Ah, eu cheguei a maior foto dele Tá, Dega Achei a foto Joga junto Joga junto Joga junto Tô sem direita Tão seis ganhos Dentro do bomb tem um Pode ter passado Deixa o 2zinho Deixa o 2zinho jogar Deixa o 2zinho jogar Boa Cagado então Cuidado voa Cuidado voa Voa ou cache Calma, tem que esperar mais Espera mais Espera mais Não, de bom Tem muito bom Tem muito bom Ele tá 3D Ele tá 3D É, ele tá 3D É, ele tá 3D É, ele tá 3D Quem ganhou? Tem a gaia Ele acha que ia ficar lá Cê tem uma luta avivinha Cê tem uma luta avivinha Tem a gaia Cê tem uma luta avivinha Cê tem uma luta avivinha Mano a tela do ata me dá arrepios Nossa velho Nossa velho Ô Nex, eu te quis dizer que os dois do nosso time tava na B, viado. Os cara tava dentro do bomba. Olha o mapa, porra! Tá bom, tá bom, tá bom. Que merda foi essa, velho? Vou fazer um rush A, velho, 3,5 e 2 sua. Esse A deles tá mó fácil de entrar. Eu tenho smoke e meio, velho, na porta. Faz lá. Se pá que ele vai fazer uma batida aí. Eu tô sem bateria. Não, não chamei. Tá. Smokei a porta, smokei a porta. Espera um pouco. Beleza. Tô cego, tá? Tô cego, tô cego muito. Tô muito cego. Não chamei, não chamei, velho. Tá bom, chamei. Beleza. Ah tá, você tá jogando muito atrás no meio, viado. Era rush A. Tem B, mano. Tem 2A. Que isso, tá? Eu escutei um cara logo aqui na frente. Tem madeira aí, ó. Tem a flash alguma coisa pra mim? Não, né? Não. Olha a direita. Tá dergando. Já 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 dergando. Ah tá, é rush A, viado. Você tá jogando muito, muito devagar nesse meio. Vamos fazer a mesma cal, porque tá dando pra entrar muito fácil, não é? Cara, o mano só mata sim, velho. Só mata sim, velho. Só que eu fiquei pulando meio cego. Tá. Tem uma calabouça, só que tem que ter todo mundo saber. Todo mundo tem que saber. Não é isso que eu falo. Tá. Tem ban... Joga essa banca pra mim, Luzi. Peguei a banca. Vamos jogar rápido pra mim. Bangar outro. Mas eu... Mano, tem um cara meio muito melhor, tô sério. Tô sério de novo, velho. Matei meio. Tô sério. Eu vou precisar daquela arma, lá sério. Tô sério. Tô sério de novo, velho. Tô sério de novo, velho. Tô sério. Tô sério. Tô sério de novo, mano. Vai, banguei. 3D, tá? Errei. Peguei madeira. Dentro do bomb. Ai... Você... 3... Menos 54, meio. Boa. 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 Nossa, eu fiquei muito cego, velho. Ele mettei o bomb, velho. Alguém droppa? Eu. Querem terminar pro B? Fazer um zack B? Ah, eu acho que meio que tá tirado, gente. São muita balada. Então vamo... Ah, então vamo. Então vamo continuar aqui pro A. Tá, faz. Último. Pode fazer mesmo aqui, ó. Tá bem de boa. Acho que eles vão tentar bater meia. P.H. Cê viu os dois últimos rounds lá na 2? Cê é louco, velho. Um de vocês dois que tá indo meio... Ah, tá. Abre pela florida. Faz uma bang por cima. Direto. Vamo rápido, caseia Nitro. Bora. Tô... Fazer uma flecha. Dá pra tua bang, velho. Banguei. Banguei. Ah, rushi meio. Tô sério. Tô sério. Mandar outro, eu mandei outro. Boa. Boa. Tá muito medo. Florei da um. Muito medo. Ele abriu. Florei. Madeira, madeirou. Tem um madeira, tá? Madeira vindo cedo. Vou mandar. Banguei lá na frente. Banguei lá na frente. Bandei. Nossa, que isso, mano. Calma, amigos. Quem caiu? Ah, quase que eu matei ele. Ih, Dozinho. Ah, tá aguardando. Tá aguardando aqui. Não entra essa porra. Dozinho. Ah, Dozinho, você foi resetar. Para de fazer isso, porra. Dozinho. Para com isso. Isso é feio pra caralho. Tô falando sério. Isso é muito feio. Para com essa porra. Cara, eu conheço. Toda vez que tu tá 0 barra 20, tu reseta a porra. Eu não. Para com essa porra. Tu para com isso aí, cara. Não, calma. Oh, oh, oh. O Nitrip fazia isso, mano. Oh, 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 oh. Nitro 1 barra 12. Ah, caiu o net. Alô, alô. Eu sou meio, eu sou meio. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou smocar. Eu vou smocar a casinha e fazer a game comigo, alguém? Eu faço a cara, velho. Nossa, todo mundo tem a game desse time, velho. Não tem. Todo mundo tem, menos eu. Todo mundo tem a game, menos eu. Todo mundo tem a game, menos eu. Coloquei casinha. Tô solo B mesmo? Coloquei igual minha cara. Casinha tem. Nossa. Eu tenho flash de rua, eu tenho flash. Caraca, eu tenho. Sai dois, três mids, velho. Vira B1. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Não, não. Pessoal, não me deixa solo, não, véi. Calma, calma, calma. Vou voar, véi. Vou estourar você jogando. Joga a costa, joga a costa, joga a costa. Relaxa, deixa eu explodir. Abre o plano que eu mato, abre o plano que eu mato. Vai, véi. Dentro da adega aí. Tá dentro da adega ainda. Não, mas ele é. Mas ele é bom. Eu morri atrás da parede, véi. Tá, vai. Valeu, só não me deixa em B solo, tá? Não me deixa em B solo. Eu me perguntei ainda onde todo mundo tá. Ninguém respondeu, véi. Lima, se você tá vendo que tá faltando algum lugar no mapa, vai. Para de esperar te chamar, mano. Lima, não. Eu sou a conduzir, viu? Eu sou a conduzir, véi. Vem comigo, eu... Nex, vai esse mapa aqui. Joga comigo. Ah, tá, tá esquecendo alguma coisa? Ah, vou comprar a pistola aí. Acima de... Ó, os caras não... Mano, fica com... Ó o Nito de 1400. Um retardado em 500. É, porque eu não tenho esse costume, meu... Mas eu vou criar esse costume, meu. Porque eu realmente não... Eu não sei fazer isso. Grudando da madeira comigo. Vem dando a madeira comigo. E meio, véi. Espera. Relaxa. Relaxa, relaxa. Tá, pai. 18. Boa. Tem um avançado. Boa, né? Escreva. Tem um... E mais... Tô com muita água. Tem um país que tá entrando aqui. Matei. Tem mais alguma. Valeu, no Nito de 1400. Não é, ué? Não, não, não. Escarna uma, né? Escarna uma, né? Valeu. 1 você mata Isso aqui vai ser a base de first kill Então não entrega first kill Cara, o cara matou de lado Esqueci de comprar o pit Relaxa Não fica de lado Vai passar meio, vai passar meio, vou ter que descer pra alta Desci pra A Mas passou? Não, ele tava meio atrasado Esmocou B Esmocou B É B Ah, isso é 50 mil Tá É meu, tá o Passou bom, obrigado já Passou bom Entrou Mais um 50, boa Conta o terrorista ganha Boa Faz um drop de mirinha nitro Mirinha a terra é minha Valeu Tá bom, drop de CP Dropei Bora fazer a gay florida 1 comigo aqui Eu faço Florida e volta Sof Fica ali de... Sof Sei lá Fica ali de flor Ué, eu perdi o respawn Esquece, 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 esquece Eu travei na caixa, perdi todo o respawn Liguei a caixa Não escutei nada B Vai ser meio pra A É... Tec9 meio Preparou o bug e meio nitro, preparou o bug e meio Eu tô de mirinha, eu não posso puxar de mirinha Madeira, madeira Mais Entrou bomb Estou com você, esquece esse cara de entrar na adega Quantos? Entrou bomb Tudo Sem isso, sem isso Tinha mais um Gravei tudo aqui Meio Ó Fala Nice Cara, TK te traiu 5 vezes, velho Te traí uma antes que você tá falando isso, velho Precisa de sinal, velho Que? Ah, dá 7, velho Vou fazer uma coisa que eles não vão estar esperando Será que eu faço? Vou fazer, velho Vou ficar atrás da carroça ali Vai com... Fingi que tá no Tik Tok Vou ficar atrás da carroça, velho Fica atrás da carroça, velho O que é? Tiktok? Aham Caralho Que pô de agraça, velho Ok, eu errei Isso, pô Não escutei nada aqui Casinha Tem uns 2 casinha, mano Não escutei nada aqui Pro meio tem Ó, continua alcançado o bota Tô olhando o meio Tá Nice Volta, volta, volta Vai, vai, vai Surpresa aqui É... Tá de nitro aí Vai fazer de rosul Vai fazer de rosul Mais um madeira Menos 50 no Lima Meio Florida é minha Se descer, Florida é minha Tá Porque já tem isso minha casinha, mano O madeiro tá doendo, velho Deixa eu jogar aqui Desceu Florida Não, tá Florida ele Tá Florida ele É B? Entrando em Florida Boa, mais um, mais um Amassa, né Cumpri Valeu É o 50 e esse cara aqui não tem a miada Nessa de trânsito Ai, dozinho Tem uma banira Eu achei que ele tava lá Tem alguém lá Na sua frente Se eu morrer acabou ranha Sai na esquerda Mas não foi ou não Olha as kills do nitro, mano O rosul tá perdido no mapa Que doidinho, coiado O que é o rosul? O rosul é? É o Retired É nada O Retired O Karigan O Banido O Donk E o Lucky Karigan Banido É isso, cara O Karigan Bora fazer de florida, né Eu vou smockar o café dele Você vai smockar a casinha? Eu vou Guys, eu vou gerar só mais Que eu tenho descanso Eu tô com 11% Tem que ser o último hog Tá mano, mas eu topo mais um mapa depois E o mais tarde Vou fazer a dúvida na série Não, vou falar mano Não, vou falar mano Eu ziquei na passada Eu tenho um flash em rua Chegou na grava Fala aí mesmo Fala aí mesmo Fala aí mesmo Ah, papai 99 99 rua 99 Nossa mano, 99 É a, tá? É, ruchou a rua Foi meio Cadêra É CB É CB Certeza? Certeza? Mais um, mais um nitro pra você Boa, boa, boa CB É um 99 reais Nossa mano, eu ganhei no pé velho Rapaziada Rapaziada Só joga velho A first kill First kill First kill First kill Tira a cana Caralho Caralho O que faz O que faz? Isso Oi Nossa velho Nossa velho Não, mas tem aqui pro caracol Também ganhei uma malota Tem que jogar no cantinho Tem que jogar no cantinho Tem que jogar no cantinho Joga aqui no pezinho que você bate Joga aqui no pezinho que você bate Joga aqui no pezinho que você bate Cês dois conseguem se plantar meio? Tem alguma madeira Tem uma madeira Voltei Duas madeiras Duas madeiras Duas madeiras e um túnel Duas madeiras e um túnel Entrou ponto já Mais um Túnel e plantão Nossa, o túnel demorou pra caralho pra jogar Sem bug, Atá Não Nenhum dos dois sem nada Cuidado na esquerda aí Cuidado na esquerda aí Cuidado na esquerda Ah tá Onde você tá mirando? Vai pelo outro lado Vai pelo outro lado Ai velho Ele tá aqui ó Isso aí mesmo Calma, eu vou olhar pra madeira Smoke, tá na smoke Tá na smoke Duasim Tá na smoke Duasim ganhou um round Ah certo, o flash me quebrou velho Nossa, o flash me quebrou velho Tive que virar O cara entrou bem na flash Quaseada First kill Vamo lá Fazendo domino em meio Sem dinheiro Vamo numa rushada no eco Vamo rushar no eco Vamo rushar no eco Vamo rushar no eco Faz a guerra lá no... Faz a guerra no túnel lá Aqui ó Não No túnel não Eu quero que vocês... Ruche vocês 3,5 e... Eu vou pular madeira o... Nexus ruche a túnel A gente ganha isso aqui de boa Se um de vocês conseguir Puxar pra casinha é bom Bora, bora Vou ruxar pra casinha Trava florida aí, claro Puxa aí Vou bagar a casinha pra cima Que eu baguei Pode comer Meio 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 Vem Meio 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 Lindo Deve tá pra lá também Vou bagar dentro do bomba Se vocês quiserem Para Bandeu Vai Pera aí Vou bagar, bandeu Pode tá em qualquer lugar Qualquer lugar, passar da Dega, qualquer lugar. Calma, joga todo mundo junto, joga todo mundo junto. Cuidado da Dega. Anda que nem Gazela. Calma, calma, calma. Vai junto, vai, quatro pernilão. Foi um. Vou chegar pela costa. Ih, rapaz. Foi dois. Tá com uma smoke, dois. Uma madeira aqui. Tá, beleza. Foi pra Dega, cadê? Cadê você já? Abre vocês dois juntos, só passar pulando. Calma, vai. Tchau pra vocês. Valeu, rapaziada. Desse festival com o Carl. Calma. A bomba foi debutada. Vem para os terroristas vencer. É, aí eu desabro. Vai. Bugou o negócio. Ah tá, volta pro jogo. Valeu. Valeu.